Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei, sozinho fiquei Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito, o verde é o teu olhar Onde estará Onde estará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito, o verde é o teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda, com quem está Tem quem pensarás Tem quem pensarás Será onde ela anda Com quem está Tem quem pensarás Tem quem pensarás Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Falo o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceram O que não quer Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de nós Dentro de você Segue Sem você Sem você Sem você Aqui Tem muito de nós Que não quer Sim Não é bem assim Tem muito de nós Tem muito de nós Dentro de você Segue Segue a vida Com o outro Com o outro Pensando em mim Sigo Sigo com o outro Sem você Sem você Não durmo Não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei Sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo Te ter Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai 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 O que é que eu sou sem você? Nada não O que é que eu sou sem você? Nada não Sem você O que eu sou Nada não Nada, nada, o que é que eu sou sem você? Nada, 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 sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Converso com a lua e saio pra luta, tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. O que é que eu sou sem você? Nada, 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 sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Um dia desses eu vi o seu rosto, em um automóvel que por mim passou. Desesperado, gritei o seu nome. A partir da nossa espada, me olhando, ficou. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem você? Nada, 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 nada. Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Ontem ela me ligou, E chorou de sono só, implorando meu perdão Me pedindo pra voltar, diz que anda tão carente Mergulhada em solidão, e só agora percebeu Que o seu grande amor, sou eu, ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão, e só agora percebeu Que o seu grande amor, sou eu, ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar